Bem meus amigos da Rede Record de Televisão, vamos para o início desta partida importantíssima reunindo Coreia e Brasil que começa, e começa bem com o Brasil desfazendo a vantagem da Coreia. Vai destacar Belmar, a torcida pediu o saque jornal das estrelas, saiu o saque, está valendo, ponto do Brasil, do Brasil! Delírio, doze para o Brasil, desce para a Coreia, o saque jornal das estrelas funcionou, e vai de novo, e vai de novo, partiu o saque, olha o recebimento, olha a ponta do Brasil, ponto do Brasil, ponto do Brasil! O saque descontentou qualquer esquema defensivo da Coreia! Lá vai de novo, treze para o Brasil, sete para a Coreia, que coisa fabulosa, partiu, olha o recebimento, atenção, todo mundo lá atrás, ponto do Brasil! É demais, é demais, é demais, quatorze a sete, quatorze a sete, quatorze a sete, quatorze a sete, os coreanos conversam, vamos ver Belmar, atenção, partiu de novo, subiu, está descendo, atenção, caiu o Brasil, caiu o Brasil! Uma vitória cósmica do Brasil, sensacional! Jornal, quinze a sete! O saque jornal da Coreia, o saque jornal da Coreia, o espaço! Isso aí é a resposta que a gente fica a frente, é um ataque de tira, é um certo maravilha! Eu estou gostando de que não me criticasse quando eu era o saque, seria quando a tira é isso aí! Maravilha pura, pura, seria a equipe que cresce em regimento! Eu vou... Eu vou... Eu vou... Ele vai... Tu...